Mais de uma centena de cidadãos em São Vicente enviaram uma carta aberta à Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, a pedir a retoma das obras do projeto de reabilitação urbana denominado Outros Bairros, um projeto premiado a nível internacional. A massiva enviada por moradores que desejam a retoma das obras do projeto Outros Bairros de Reabilitação Urbana em São Vicente do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, que pretende intervir nos bairros informais de Cabo Verde. O projeto permite a transformação dos bairros através da reabilitação, revitalização e acessibilidades e arrancou há mais de dois anos com uma intervenção piloto no bairro de Alto de Bomba, seguindo-se outras áreas na envolvência da cidade do Mindelo. Todavia, os moradores mostram-se transtornados com a continuada paragem das obras deste projeto que, em abril, foi distinguido com o Prémio Obra do Ano 2022 na Arquitetura Lusófona, atribuída pela revista online de especialidade Archdale e é integrante da lista de finalistas do Prémio Aga Khan Award for Architecture. É de realçar que a Ministra de Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, tinha garantido que obras em Alto Bomba seriam retomadas em março com recurso a empréstimo bancário, numa altura em que mulheres calceteiras exigiram do Governo a retoma das obras e do projeto. Temos estado a trabalhar numa situação de restrições financeiras difíceis e com o desbloqueamento desse financiamento que recorremos e que envolve o Tesouro, a Bolsa de Valores e a banca comercial, esse financiamento vamos retomar as obras que estão paradas neste momento. E Alto da Bomba é uma das obras. Não vai parar Alto da Bomba. Se tudo correr bem junto da banca, porque não está a depender de nós, em março estaremos em condições de pagar as empreiteiras para a retoma. Os signatados consideram que a iniciativa é exemplar, execuível e relevante para São Vicente. Daí, entendem que a suspensão das obras congela um projeto de coração política habitacional e urbana. Há em dois anos foram aplicados mais de 20 milhões de contos em obras que permitiram mudar a vida aos moradores destes assentamentos que cresceram ao longo dos anos na ilha de São Vicente.